A preocupação com o aumento dos casos de violência doméstica e familiar contra mulheres e meninas durante a pandemia de covid-19 fez com que o parlamento aprovasse um projeto de lei com o objetivo de ajudar as vítimas a denunciarem os agressores. Com os períodos de confinamento, muitas delas enfrentaram dificuldades para procurar ajuda, já que muitas vezes estavam em isolamento social junto com quem praticava as agressões. Um projeto de lei proposto pela deputada Luciane Carminati autorizou farmácias e drogarias a receber denúncias de violência doméstica, de forma presencial ou por telefone, e encaminhar imediatamente essas denúncias para as autoridades. Para garantir a segurança da vítima de violência doméstica, a lei estabeleceu a frase preciso de máscara roxa, como uma espécie de senha para que o atendente preste ajuda.